Nós teremos a possibilidade de agregar um nome extremamente importante ao partido. O partido ganha com a sua chegada. O partido ganha não só pelo tamanho que você já tem, quanto profissional, a sua história profissional, mas agora o partido ganha no nível da discussão até interna, interna do partido, daquilo que a gente precisa definir como eixos, daquilo que a gente precisa definir como programa do partido. E isso, para mim, é uma alegria muito grande. Você pode ter certeza que o que o presidente Gervásio Maia expressou aqui em palavras, ela é o sentimento de todos nós que fazemos o partido. Aqui nós temos a presença do doutor Geraldo Medeiros, também pré-candidato a deputado federal. E todos nós, todos nós, o acolhemos com todo o carinho possível, mas, acima de tudo, com a crença muito grande de que o seu trabalho será muito importante para a gente construir uma nova forma de fazer política. Construir uma forma nova de fazer política não significa dizer apagar o que foi construído até hoje. Não é isso que eu estou me referindo. Mas as relações políticas precisam ser tratadas num outro nível. As coisas, principalmente para quem faz gestão pública, e Gervásio aqui tocou algumas pautas do governo, que eu jamais faria prestação de conta agora aqui, mas a lógica, o conceito de fazer gestão pública hoje é diferente na Paraíba, onde não há discriminação com relação a adversários, e nem, tampouco, busca constante de fazer com que as relações institucionais, principalmente entre poderes, sejam sempre na base da rinha constante, como a Paraíba viveu em muito tempo. Eu entendo que fazer gestão pública, você vai encontrar concordâncias e discordâncias todos os dias. A tomada de decisão tem que ser muito tranquila. A emoção, o coração, sempre pesa. Nós somos humanos e muitas vezes nas nossas decisões o coração pesa. Mas eu tento ser o mais racional possível, buscando a justiça naquelas decisões. Então, esse espírito, esse espírito de fazer essa nova política, eu espero que seja também incorporado por você na sua fala, para que a gente possa fazer desse Estado uma referência, uma referência política, não só uma referência administrativa, porque isso é todo um time de governo que nos ajuda, mas fazer uma referência política, da boa política, das novas propostas, das novas mensagens que nós vamos passar para a população. E eu sei que você assim o fará. Porque você está vindo para essa missão, que é uma missão, eu imagino como deve ter sido duro a tomada de decisão, eu imagino como deve ter sido para toda a família que de repente, como é? É Heron? Vai soltar o microfone, vai soltar o microfone de um sistema que ele constrói há quantos anos, se dedica há tantos anos, para fazer uma disputa política, usando um microfone agora com outra função? Então, isso tudo eu tenho certeza que foram grandes interrogações que devem ter permeado aí esses momentos que antecederam a sua decisão. Mas que bom, que bom que você tomou a decisão de fazer. A decisão de fazer, de fazer o certo, de fazer esse caminho que todos nós esperamos para a política. Eu acredito, eu também vivi esse momento, até porque, da mesma forma como o Heron, eu passei de uma condição chamada de técnico, na verdade, nós não somos técnicos só, nunca. E quem exerceu, como eu exerci durante mais de 25 anos, funções públicas, eu toda a vida fui técnico e político, mas como eu não tinha nenhum mandato eletivo, as pessoas diziam, não, ele é só técnico, como se você não fizesse política. Você faz política todo dia, você principalmente que é analista político, então você faz política, você tem a visão da política, você tem a leitura da política. E isso, logicamente, é o que eu também passei. Mas, de repente, alguém diz assim, como é que um jornalista vai agora para a política? Eu espero que o jornalista chegue na política, com toda a crença que ele teve e que ele defendeu durante o seu período enquanto jornalista, traga para a política, porque vai enriquecer a política, vai qualificar a política, vai fazer com que a gente tenha orgulho cada vez mais daquilo que a gente defende. Então, esse momento para a gente aqui é um momento de extrema alegria para o partido. Nós já falamos com o presidente do partido, o nosso, Carlos Siqueira. Carlos Siqueira ficou extremamente feliz com essa sua decisão, porque havia ainda, enquanto você não definisse realmente, havia dúvida. E, a partir do momento que você bateu o martelo, que decidiu, nós estabelecemos aqui essa mensagem e essa relação com a presidência do partido, através do presidente Gervasso. E isso chegou à presidência do partido e foi muito bem acatada. Pode ter certeza que você está entrando no partido da forma que você entrou aqui na API, pela porta da frente. pela porta da frente, por tudo que você representa, não só para o jornalismo, porque todos vocês aqui, que convivem e conviveram diariamente aqui com o Heron ao longo desses anos, conhecem a história desse profissional. E nós esperamos que a história de sucesso seu, enquanto profissional, ela se repita na política.